O movimento Maio Amarelo foi criado com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Em Rio Branco, a Prefeitura já se mobiliza para essa conscientização. Fiscais e agentes da RB Trans realizaram na manhã desta sexta-feira uma blitz educativa e de conscientização alusiva à data. No mês de maio, todo o Brasil faz a programação do Maio Amarelo, que é um mês de conscientização do trânsito. Porque nós, aqui em Rio Branco principalmente, não podemos admitir que pessoas ainda morram por atropelamento de trânsito. O superintendente diz ainda que esse tipo de conscientização já é comum no dia a dia. Mas no mês de maio, as ações são mais intensificadas. Nós temos um grupo de pessoas que fazem a conscientização do trânsito dia a dia. Porém, no mês de maio, nós intensificamos mais nas escolas, nos semáforos, nas vias, para trazer essa mensagem para o nosso Rio Branco, esse povo acriano, de que é melhor a gente estar salvando vidas do que estar com o trânsito inseguro. Os condutores consideram importante a ação, já que traz diálogo, conscientização e humaniza o trânsito em meio ao estresse cotidiano. Bastante importante, né? Muito importante para conscientizar todo mundo do trânsito, né? Tudo que refere à segurança do trânsito é bem-vindo para a população, tanto o pedestre como os veículos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto